A série de vitórias incontestáveis no Oscar chega aos anos 2000, período que foi iniciado com o domínio dos grandes épicos e depois consagrou gigantes do cinema americano. Em 2002, o Oscar ganhou uma nova categoria. Após pedidos insistentes do público, da indústria e da crítica, se criou melhor animação e os primeiros vencedores foram incontestáveis. A Disney bem que tentou com o excelente Monstros S.A., mas ficou simplesmente impossível tirar o Oscar The Dreamworks com Shrek. A aventura trouxe uma bem-vinda sátira ácida ao universo do conto de fadas, com piadas que jamais passariam pelo crivo do estúdio do Mickey, além de atuações excelentes do Mike Myers e do Ed Murphy. No ano seguinte, o Oscar acertou novamente com a conquista de A Viagem de Chihiro e o reconhecimento ao genial mestre japonês Hayao Miyazaki. A Disney e Pixar somente foram ganhar em 2004, com o fenômeno Procurando Nemo, que não deu chances para qualquer concorrente. Por fim, em 2009, veio ainda a vitória do lúdico Wally, o qual também poderia ter sido nomeado a categoria máxima tranquilamente. Antes que me perguntem, eu já antecipo. Os Incríveis e Ratatouille não estão aqui nessa lista de vitórias incontestáveis, porque nos respectivos anos eles concorreram com Shrek 2 e também Persepolis. E se os dois tivessem vencido, não teria sido nenhum exagero. Renderia polêmica, mas não teria sido completamente absurda. Já em filme internacional, o Oscar 2000 deu a primeira estatueta da categoria para o Pedro Almodóvar, pelo doloroso Tudo Sobre Minha Mãe. No ano seguinte, mesmo com o excelente mexicano Amores Brutos, O Tigre e o Dragão era incontestável. E ainda teve 2005, com o domínio absoluto do canadense As Invasões Bárbaras. Vale ainda destacar o Oscar de Tiros em Combine em documentário. Além da necessária postura antibélica do filme, a vitória rendeu aquele discurso épico do Michael Moore em cima do palco do Oscar para todas as grandes estrelas de Hollywood, falando que a guerra no Iraque era uma invenção, era ficção e não a realidade. Ele tomou algumas vaias ali, porém, o mundo real mostrou que aquele discurso era bastante incrível. Agora, nas categorias técnicas, sobraram vencedores inquestionáveis em efeitos visuais. Em 2000, Matrix revolucionou todo o setor graças ao Bullet Time. Pode-se dizer tranquilamente que a produção das irmãs Wachowski colocou o cinema no século XXI. E a ficção científica ainda venceu merecidamente Melhor Som. Dois anos depois, O Tigre e o Dragão foi o ganhador indiscutível em fotografia. Tanto efeitos visuais quanto a própria categoria de fotografia foram vencidas no Oscar 2003 por a Sociedade do Anel, construindo aquele universo mágico e até então intransponível de O Senhor dos Anéis para as telonas. Já em figurino, a extravagância de Moulin Rouge foi reconhecida com a estatueta para Catherine Martin. E eu somente não coloco Moulin Rouge também incontestável em design de produção porque naquele ano disputaram apenas o primeiro Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, o primeiro Harry Potter, o fabuloso Destino de Amélie Polan e Goldsford Park. Então, qualquer um que vencesse ali seria justo. Mas Moulin Rouge tem um design de produção sensacional. Isso não dá para negar. O maior astro da música norte-americana naquele período, o Eminem pode até ter dado o perdido na academia, mas fez por merecer o Oscar de canção original com Lose Yourself, de 8 Mile. O rapper somente foi se apresentar com a música na cerimônia de 2020. Já das 11 estatuetas de O Retorno do Rei, as vitórias em efeitos visuais, direção de arte, som e trilha sonora foram precisas. E a edição de 2005 rendeu a segunda das três estatuetas da Sam Powell, aqui por O Aviador em Melhor Figurino, setor que traz todo o glamour, elegância e detalhismo da era de ouro de Hollywood. Já a delicada e bucólica trilha de O Segredo de Brokeback Mountain dimensiona, ao mesmo tempo, o amor e a tristeza que permeia toda a história. É, sem dúvida, uma das melhores vencedoras dos últimos anos na categoria. Já King Kong ganhou com todos os méritos as categorias de som e, principalmente, efeitos visuais pela impressionante captura de movimentos do Andy Serkis. Em 2007, também coloco as três vitórias de O Labirinto do Fauno como merecidíssimas, justas. Foram em fotografia, maquiagem, penteado e também direção de arte. Vale destacar em 2008 as conquistas de Sangue Negro em direção de fotografia, Ultimato Born em Melhor Som e também montagem. E, claro, a maravilhosa canção original Fallen Slowly, do excelente Apenas Uma Vez. Fechando as categorias técnicas, quem quer ser o milionário mereceu os Oscars de montagem, trilha sonora e canção original com J-Ho no ano de 2009. Indo agora para os roteiros, começando com os adaptados, para mim tem três vitórias indiscutíveis. A primeira é de Traffic, que faz um retrato bem abrangente, complexo e muito bem encaixado sobre o problema das drogas nos Estados Unidos. Tem também o Segredo de Brokeback Mountain, uma das histórias mais bonitas, um dos romances mais bonitos do cinema americano. E, para completar, é claro, Onde os Fracos Não Tem Vez. A adaptação feita pelo Joel e Ethan Coen, brilhante, do livro escrito pelo também sensacional Cormac McCarthy. E nos originais também foram três vitoriosos indiscutíveis. O primeiro deles, o Almodóvar, com Fale com Ela, para mim é um dos roteiros mais belos que eu já vi na tela do cinema. Tem também Encontros e Desencontros, um filme delicioso da Sofia Coppola. E, para fechar, o criativo Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que não poderia ficar de fora dessa lista. Abrindo as atuações, somente dois vencedores incontestáveis entre os coadjuvantes. Javier Bardem, Por Onde os Fracos Não Tem Vez, e o saudoso Heath Ledger, de Batman, O Cavaleiro das Trevas. No time feminino em Melhor Atriz, os dois Oscars da Hiller Swank, por Meninos Não Choram e Menina de Ouro, foram pra lá de justos. Assim como as queridas atuações da Charlize Theron de Monster e da Marion Cotillard por Piaf. E, claro, não pode faltar o desempenho simplesmente impressionante da Halle Murray em A Rainha. Já na categoria principal masculina, o Kevin Spacey teve uma das melhores atuações da carreira ao abusar do sarcasmo em beleza americana. Já o Adrian Brode encontrou o papel da vida em O Pianista, enquanto o Jamie Foxx e o Forrest Whitaker tiveram trabalhos históricos, respectivamente, em Ray e O Último Rei da Escócia. Porém, acima de tudo, ninguém supera em unanimidade o Daniel Day-Lewis em Sangue Negro, uma das maiores vitórias da categoria. Apesar dos grandes concorrentes, na boa, não tem como discutir aquelas vitórias em dobradinha de filme e direção do Peter Jackson com O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, e do Clint Eastwood com Menina de Ouro. Pena que essa lista não tem Brokeback Mountain, que infelizmente perdeu para Crash numa das derrotas mais inaceitáveis de melhor filme, mas que pelo menos rendeu a vitória merecidíssima do Ang Lee em direção. E, para fechar, ainda que não seja nem de longe o melhor trabalho do Scorsese, não tem como, não tinha como reclamar, não tem como não aceitar aquele Oscar dele, porque cá entre nós já estava mais do que na hora, já deveria ter vencido lá nos anos 70 com Taxi Drive, nos anos 80 com Torino do Amável, no início dos anos 90 com Os Bons Companheiros. Então, tinha que ser com qualquer filme, foi com os infiltrados, está de boa, ninguém reclama. E, além do que, ele recebeu aquela estatueta das mãos do Coppola, do Spielberg e do George Lucas. Quem bota defeito naquele momento, na boa, não gosta de cinema, gosta de outra coisa. É isso, gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve, ative as notificações aqui do canal. Na segunda-feira eu estou de volta com mais Oscar aqui no Cine 7. A gente se encontra, até lá, tchau!